Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje falaremos sobre a história da FNME, a fábrica nacional de motores, ou como é mais citada, FNME, que foi um marco extremamente importante para a indústria automotiva brasileira e até hoje é lembrada com muito carinho por vários caminhoneiros. Quer saber mais sobre a história? Então vem com a gente! Mas antes, gostaria de pedir a você, apaixonado pela estrada assim como nós, que se inscreva no canal e deixe aqui o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Agora sim, sem mais enrolação, vamos ao vídeo! Após três anos do surgimento da sua ideia, a fábrica nacional de motores foi inaugurada em 1942 na cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Seu papel inicial era a fabricação de motores de aviões para viagens comuns, mas principalmente para os aviões militares. E o motivo é bem claro, 1942, o ano de sua inauguração, era o ápice da Segunda Guerra Mundial. Portanto, infelizmente, existia muito dinheiro nesse meio, tanto que a construção da FENEME contou com o dinheiro do exército americano para sua criação em troca da utilização das bases militares no Nordeste Brasileiro. No entanto, todo o maquinário necessário para a criação dos motores ficou pronto apenas em 1946, quando a guerra já havia acabado. E não se teria mais todo aquele investimento imaginado para aviões militares. Por conta disso, o plano fracassou, mas a empresa foi salva pela possibilidade de adaptar os motores e todo o meio de produção já construído para a produção de outros materiais como geladeiras, compreensores, bicicletas, tampinhas de garrafas e peças para trem. O que durou por dois anos, até 1948. Pois logo no início de 1949, a FENEME, em parceria com a empresa italiana Isota Fratini, fabricou seu primeiro caminhão, o FENEME IFD 7300, que naquele mesmo ano entregou 200 unidades. Porém, logo no ano seguinte, 1950, a Isota Fratini declarou falência, colocando a FENEME novamente em uma situação complicada. No entanto, naquele mesmo ano, a empresa faria sua melhor parceria, que foi feita com a empresa também italiana, Alfa Romeo, que juntos fizeram clássicos caminhões como o FENEME D9 500 e o D11 1000. Em 1968, em uma das primeiras privatizações do país, a Alfa Romeo, até então, sua parceira, acabou por comprar a fábrica lançando os memoráveis caminhões FENEME 180 e 210. Porém, em 1973, teve 43% de suas ações compradas pela Fiat, que em 1976, a comprou por completo. Ou seja, a Fiat, naquele momento, era dona da FENEME, que continuou produzindo os modelos até 1979. Porém, com o número de vendas abaixando a cada ano, em 1985, encerrou suas atividades. Em 2018, o logo e a marca da FENEME foram compradas por uma empresa que tem o interesse de produzir caminhões elétricos, sob o novo nome, Fábrica Nacional de Mobilidade. E atualmente trabalham no projeto de dois caminhões, o FENEME 832 e o FENEME 833. Mas e você? O que achou dessa história? Já teve ou trabalhou com algum desses modelos clássicos? Conta pra gente aí nos comentários! Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E se você ficou até aqui, peço que deem o seu joinha e se inscrevam no nosso canal. E é isso aí galera! Até o próximo vídeo!